Cerca de 418 milhões de reais vão garantir neste ano a distribuição de absorventes no SUS. É o programa de proteção e promoção da dignidade menstrual, que deve beneficiar 8 milhões de pessoas no país. Quando não tem absorvente eu corto umas roupas que meu filho não usa mais, aí eu corto e faço tipo aníngua colocando, aí eu vou lavando, aí eu corto tipo 4, 5 camadas. Esse depoimento da Luciana foi gravado durante uma ação do projeto Absorver nas ruas de São Paulo e relata a realidade de muitos. De acordo com o governo federal, 8 milhões de pessoas não têm condições de comprar itens básicos de higiene como absorventes. Em São Paulo, o projeto Absorver atende cerca de 500 pessoas por mês. Essas mulheres, elas deixam de trabalhar, elas deixam de ter autoestima porque elas não têm com o que conter o sangramento. Então muitas utilizam miolo de pão, papelão, retalhos, o que afeta a própria saúde. Mirella conta que foi trabalhando como voluntária, que ela e um grupo de amigas se comoveram com o tema da pobreza menstrual. Eu fui vendo a necessidade das mulheres que não recebiam absorventes, porque os projetos eram voltados essencialmente à doação de alimentos. Óbvio que a fome é um problema que é muito grave no país, a gente sabe, mas ao mesmo tempo é indispensável que a pessoa que menstrua tenha a sua higiene. Um pacote de absorvente como este custa em média 10 reais. Dependendo da marca ou da capacidade de absorção, o preço do pacote pode chegar a 30 reais. O valor pode parecer pouco, mas para quem mal tem dinheiro para comer, essa compra pesa no bolso. E foi pensando justamente na população mais pobre que o governo federal criou o Programa de Proteção e Promoção da Dignidade Menstrual. O objetivo é assegurar a oferta gratuita de absorventes pelo Sistema Único de Saúde. A iniciativa prevê investimento de 418 milhões de reais por ano. A nova política vai atender de acordo com critérios do Bolsa Família e do Cadastro Único. Com certeza é um avanço e uma resposta à cobreza menstrual.